Olá, tudo bem? Estamos juntos para mais uma meditação a respeito do pôr do sol. Espero que você tenha chegado em casa, em segurança, esteja junto com a sua família ou mesmo assistindo de outro lugar. Vamos conversar um pouco. Em João, no capítulo 9, conta a história de um jovem que nasceu cego e um dia encontrou-se com Jesus pelo caminho. Os seus discípulos perguntaram por que ele havia nascido cego e Cristo falou que era para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a sua saliva e aplicou sobre os seus olhos. Eles têm muitas explicações por que Jesus decidiu curar esse cego desta maneira. Mas o que eu mais gosto é que diante daquele cego estava o seu Criador. João, capítulo 1, fala que Jesus é o Verbo, o Verbo era Deus, estava com Deus. E Jesus foi quem fez tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Criador, diante da sua criatura, feita do pó da terra, do barro, o restaura a partir da sua saliva e do barro. Aquele rapaz foi se lavar no tanque de Siloé, passou a enxergar, teve que dar explicações para os líderes religiosos da época. E dentre as explicações que ele deu, ele testemunhou a respeito de Jesus, aquele que lhe abriram os olhos. Uma das partes mais bonitas dessa história é quando ele diz que ele era cego, mas agora ele podia ver. Jesus mudou a sua condição, tirou-o das consequências do pecado e trouxe a ele agora uma vida restaurada. Um pouco adiante, ele foi expulso daquele lugar e ali se encontrou com Jesus. Jesus foi em busca dele, é o que diz o texto bíblico. E quando Jesus o encontrou, ele pôde adorar Jesus e reconhecer o que havia feito. Leia toda essa história com a sua família, vale a pena. Mas por hora, eu gostaria de deixar para vocês alguns detalhes muito importantes. Primeiro detalhe, aqui no versículo 14 do capítulo 9 diz, E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Era sábado. E o sábado? O que é para você? O que o sábado se torna para você? Converse com a sua família a respeito do encontro com o Criador. Como Jesus usa o sábado na sua família para restaurar a vida das pessoas aí que convivem com você na sua casa? Converse a respeito disso. Segunda coisa importante. Como o sábado se torna um dia especial para que você possa testemunhar de Jesus que tocou a sua vida com as pessoas que estão ao seu redor? E a terceira pergunta. Como o sábado se torna um memorial de que um dia você vai rever e se reencontrar com o seu Criador? Pense nisso e que esse sábado seja uma bênção para você e para a sua família. Deus abençoe você.